Você sabe o que é Caxangá? Tá, tem diversos significados pra Caxangá, mas hoje eu vou falar de um específico. Caxangá é aquela cobertura que os marinheiros utilizam. Cobertura você pode entender como chapéu, tá? Mas geralmente a gente usa esse termo de cobertura, porque pode ser um capacete, pode ser um bibico, pode ser um cap, pode ser várias coisas. Então a gente fala cobertura. E nesse caso, Caxangá é um tipo de cobertura que é usada pelos marinheiros. Eu fiquei pasmo quando eu descobri isso, porque eu não fazia ideia. E o da musiquinha, escravos de Jó jogavam Caxangá, não deve ser o chapéu, tá? Deve ser outra denominação. Até porque não faz sentido, os escravos de Jó ficaram jogando chapéuzinho de um lado pro outro. Mas você já sabia que Caxangá também poderia ser essa cobertura de marinheiro? Não fazia ideia. Aproveita e comenta aí qual tipo de cobertura você gosta mais. Capacete, bibico, cap, boina? E se você gostou do conteúdo, já pode curtir e seguir pra continuar acompanhando. Com isso eu vos deixo. Um forte abraço.